O presidente Antônio Chavalha, ele falou das expectativas para esta vigésima edição. Ele falou isso ali com o Marcelo Labeca e também falou durante a coletiva que foi concedida aos jornalistas pouquinho antes da abertura. Boa tarde, boa tarde a todos que acompanham o Sucesso no Campo. Pois é, vigésima edição da Tecno Show Comigo. O evento começa hoje, dia 27, vai até o dia 31 de março. E para falar um pouco mais sobre a expectativa do evento, a gente vai conversar com Antônio Chavalha, que é o presidente da Comigo, o grande organizador aí no final da ponta lá dessa vigésima edição da Tecno Show Comigo, presidente. Muitas novidades aí, a expectativa, esse momento particular que o setor do agro vive. É importante essa retomada da feira com força total. Sim, tudo o que acontece aqui é fundamental para o produtor. A feira é uma dinâmica muito forte de tecnologia, de gestão, de pecuária, agricultura. Então, todas as pessoas que desejam adquirir conhecimento participam na feira, porque são mais de 100 palestras instrutivas de tecnologias, de informação, que as pessoas realmente participando vão ter mais conhecimento. Então, vão ter palestras de todo sentido e também de mercado, de mundo, do Brasil. Tudo isso é informação no momento que nós estamos atravessando uma turbulência nacional e internacional. Então, essas informações são fundamentais para ele tomar decisão. A feira, ela é dinâmica, de uma maneira muito importante. A nossa equipe trabalha muito, porque isso aqui não faz com uma pessoa só, nem com a ideia de uma pessoa, só uma soma de esforço que chegamos aqui hoje. Então, eu só tenho que agradecer a todo mundo que contribuiu para nós chegarmos até hoje. E, principalmente, os empresários que acreditaram, cada dia a mais, estão presentes aí fortemente, precisam nacionais, internacionais, tanto na agricultura como na pecuária. Isso é fundamental para a sustentabilidade. Agora, precisamos realmente de evoluir tecnologicamente, mas evoluir também as questões de conhecimento das pessoas com essas novas máquinas que muitas vezes chegam aqui e não têm assistência adequada, certo? Porque, às vezes, vende uma máquina, as pessoas vão embora e o produtor fica aí sem ter as informações devidas. Então, nós precisamos de tecnologia sempre evoluindo, mas com melhores práticas dentro das propriedades para ser melhor aproveitado. Tecnologia que evolui também em relação à genética de bovinos, de equinos e, principalmente, em cultivares, né? Soja, milho, que vem evoluindo bastante, aumentando aí a produtividade. Por exemplo, a Embrapa está aqui dentro do colosso desde o início, certo? E nós temos meia dúzia de pesquisadores nossos que multiplicam isso no campo. Isso é muito importante, tanto na agricultura como na pecuária. Então, essas evoluções de novos cultivares, novos manejos, novas herbicidas e esteticidas, isso tem ajudado e muito o equilíbrio da natureza, certo? E também a tranquilidade do produtor e do aplicador. Tudo isso são coisas fantásticas. O cenário está aí sempre presente para passar conhecimento dessas novas tecnologias e isso é muito importante para a nossa região. Só para finalizar, convidar o pessoal para vir, né? O produtor, mesmo o pessoal leigo, é bom conhecer esse universo aqui do agro, né? Essas pessoas sempre estiveram aqui apoiando, não só a sociedade como um todo, mas as crianças, traz as crianças para mostrar o que representa a agricultura. Todas essas informações são fantásticas. E vale a pena conhecer aqui, porque é uma dinâmica muito grande. Antônio Chavaglia, presidente da Comigo, 20ª edição da Tecno Show Comigo. A gente volta para os estúdios. Eu acredito que a feira, ela espere uma realidade que tem de melhores cores práticas no mundo, conservacionista. Nós trabalhamos muito nisso. Comigo recebeu até um prêmio em São Paulo pela área de conservação ambiental. Então, se você não preservar a terra, tratá-la bem, ela se devolve cada dia com mais produtividade, porque ela cria mais capacidade de produtividade. Então, tudo isso é um conjunto de fatores que precisamos estar observando. Estamos entrando em áreas de risco, que são as áreas aninosas, e infelizmente tem gente que não está preparando essa área adequadamente com palhas. Então, às vezes, tem que abrir a área e plantar só no outro ano. Comigo está fazendo pesquisa sobre isso em áreas aninosas, só que com quatro telas. A gente planta o capim e depois do outro, o outro que entra a soja. Então, é possível produzir em áreas com baixos teores? É, se você refizer os nutrientes que a terra precisa. Então, nós estamos com esse objetivo cada dia maior de aproveitar essas áreas, mas vamos com cautela e responsabilidade, principalmente no momento desse, que os custos de produção se elevaram demais, mas com tecnologia e com eficiência de custo e risco, nós vamos continuar evoluindo. E nós aqui, do Andar Comigo, do Tecno Show, nossa equipe de agrônomo, pesquisadores, estarão sempre voltados para fazer o melhor, melhores práticas e buscar resultado. Esse é o objetivo principal da Comigo, transferir tecnologia para ele, para ele poder conseguir resultado. São série de fatores que fazem esse conjunto todo do agronegócio. Nesses 50 anos, que o Brasil está com 47, tanta coisa mudou. Naquela época, o produzir aqui em saco, certo? Então, você vê o tanto que evoluiu e melhorou as condições do Cerrado Brasileiro em áreas que refazem, construir essa terra. E precisamos continuar construindo e dando a ela o alimento que ela precisa para poder reverter em produtividade. Eu espero que tenhamos a feira aqui com muito carinho da nossa parte, com muita responsabilidade, quem todos participam, e esperar que todos possam atender os seus objetivos. O que é que essas práticas que a cooperativa faz aqui? É justamente o desinvestimento para trazer retorno para o produtor. É isso que ela fez, vai continuar fazendo, e com mais gente capacitada para fazer. E assim nós precisamos também. As máquinas implementam. Os técnicos de fábrica, lá no laboratório, certo? Tem o conhecimento, pega essa máquina, joga no campo, vem faltando peça, vem faltando gente capacitada para mexer com essas máquinas, e o produtor fica até semana, o pessoal daqui não resolve, o velho da fábrica não resolve. Então, esses prejuízos, num dia de uma colherdeira, semana de uma colherdeira parada, de uma plantadeira, dão uma diferença muito grande. Isso eu peço aos fabricantes que tenham o cuidado devido em lançar essas tecnologias, mas que lá no campo as pessoas tenham facilidade de trabalhar. Que Deus nos abençoe a todos.